Quatro candidatos e aqui estamos nós dando palpites de novo, tentando enxergar o que ainda vai acontecer. Ah, mas faltam só quatro jogos e é uma delícia imaginar o futuro, especialmente quando a gente sente que ele está passando diante dos nossos olhos. E o Esporte Espetacular termina aqui, mas a cobertura da Copa da Rússia continua, está aqui a agenda para você não perder nada. Terça-feira, França e Bélgica, quarta tem Inglaterra e Croácia. E se você quiser rever alguma reportagem do Esporte Espetacular, é só entrar lá no Globoplay. Obrigada pela sua companhia, um beijo, até a próxima. Fui! Festival de Quadrilhas Juninas Oferecimento Café Santa Clara, o clássico do Brasil Vitarela, juntos de verde e amarelo Skin, São João do jeito que o povo gosta Neutrox, a receita de uma hidratação poderosa E Tintas e Quime, todas as cores do São João Olá, boa tarde. A partir de agora, vamos curtir os melhores momentos da final regional do Festival de Quadrilhas Juninas da Globo. E quem vai estar aqui comigo é o pesquisador de festejos juninos, Paulinho Maffi. Oi, Paulinho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Larissa. É um prazer estar aqui para comentar com você as Quadrilhas Juninas do Nordeste. Então vamos embora. Vamos abrir o nosso arraial? Vamos, Larissa, com a Quadrilha Junina Unidos em Asa Branca e Sergipe. Vamos lá.